Estamos aqui dando uma volta aqui no sítio, agora é domingo à tarde, olha só o barulheiro que as maritacas fazem As maritacas comendo toda a girassol, nem granou ainda, elas vêm aqui ó, catando a girassol Cheguei aqui perto, elas se esconderam tudo ali no eucalipto Aqui dá pra ver bem que a maritaca vem, ela pega as sementes e estão consumindo elas mesmo antes de elas estarem granadas Aqui uma flor que ainda está sem os grãos Aqui uma visitante, uma lebre que apareceu aí, dizem que é uma lebre australiana, tem as patas traseiras mais longas Parece um mini canguru Apareceu já faz um tempo que está por aí, sempre está andando aí no meio do pássaro E aí